Uma roda bem especial. É porque ele é pequenininho, mas a roda é grande. Na verdade é mais por conta do motor, é um carro muito potente, com um pneu um pouco mais estreito, talvez ele não desse uma boa aderência. Então a gente procurou colocar o maior pneu do tamanho possível dentro do tamanho do carro. No painel você vai ver que ele tem muito instrumento, é um carro até diferente dos carros que a gente vê na rua, que é uma instrumentação bem básica. Então ele tem velocímetro, pressão de óleo, e a gente colocou em todos os carros, a gente coloca ar-condicionado, que nos dias de hoje é bem necessário. Entendi. E o vidro dele, ele é diferente também, né? É um vidro para poder dar uma visibilidade maior. Nas portas ele não usa vidro, ele usa um policarbonato especial, aeronáutico, em caso de colisão na pista, ele não destilha a sá. O para-brisa dele é um para-brisa com uma visibilidade bem maior, então você vê que ele pega a área frontal do carro quase inteira. Outra coisa bem diferente nesse carro são os faróis. Então ele tem um conjunto de farol de xenon muito potente, para andar à noite, ou no caso de a gente andar com ele na pista, ele dá uma visibilidade ainda maior. Então é um sistema bem diferente. Na parte traseira aqui, você vê que para ter acesso ao motor, a gente tem um capu que abre a traseira inteira ao mesmo tempo. Na pista faz muita diferença para a manutenção rápida do carro, então ele abriu a maior parte possível do carro. Então ele abre a traseira inteira, em uma peça só, para dar manutenção rápida no carro. E umas saídas de ar bem grande, como ele esquenta muito, o carro que trabalha com a temperatura alta, a gente tem bastante saída de ar na traseira dele, no painel traseiro e nessa parte superior. Entendi. Então ele está todo bem equipado, um carro que dá para ver mesmo, que tem muitos acessórios, tudo bem bonito mesmo, esteticamente, um carro muito bom. E esse carro é um carro bem personalizado, como a gente faz um carro para cada cliente, a gente constrói um carro para cada cliente, apesar do carro ter sido construído para a pista, cada cliente quer um diferencial. Então você vê o interior do carro, é uma combinação de tons, de couro, do banco, que é um banco super esportivo, mas a gente fez um acabamento mais refinado. E falando em carro feito sob medida para as pessoas, o que as pessoas quando vêm aqui, o que mais pedem para fazer diferente, para deixar o carro melhor? Uma coisa que sempre a gente tem que ajustar um para cada cliente, é a questão do banco e posição de dirigir. Você vê que se sentou no carro, não ficou muito legal. Como era um carro de corrida, os bancos não tem trilho, não tem regulagem. O banco é que nem hoje na Fórmula 1, é o mesmo tipo de construção. Cada banco, a posição de dirigir é feita para um piloto. Esse carro específico foi feito, já levando em conta o tamanho da pessoa que vai andar nele. Foi feito para um piloto maior que eu, com certeza, porque eu não alcancei. Mas o que mais eles pedem de banco, pedem de cor, de diferencial? Bom, como cada um pode escolher, é muita coisa diferente. Então, desde a cor externa do carro, que nas versões de pista, você vê que o carro tem uma faixa central, que é uma característica de carro esportivo. Então, as combinações de cores de faixa, cor externa do carro, combinação da cor interna. Então, tudo isso aí você pode estar escolhendo. A cor dos instrumentos do painel, o tipo de couro que vai usar, tem muito tipo de couro diferente. Então, você pode escolher tudo quando você está encomendando um carro desse. O tamanho de pneu, a largura dos pneus, então, tudo isso você pode escolher. Ai, que bom, né? Tem muita opção, então. E esse carro funciona? A parte do freio, né? Para parar esse carro. Como que é? Exato. Então, o freio, a gente usa um freio de pista, é um freio importado, vem dos Estados Unidos. Ele usa quatro pinças, de quatro pistões por roda, que é um freio absurdamente necessário para um carro desse. Então, ele acelera rápido, mas para bem rápido também. Então, os freios são um conjunto todo importado, específico para carro de corrida. Obrigada, Kleber. Espero que vocês tenham gostado desse maravilhoso carro, porque isso aqui que é 100% motor. Depois dessa matéria do GT40, eu tenho uma pergunta. Quais são os principais cuidados quando o assunto é limpeza de radiador? Daqui a pouco, a gente responde. Vamos ver algumas características construtivas dos reguladores de pressão LP. Estas características proporcionam maior eficiência no controle da pressão de combustível, maior durabilidade e confiabilidade do componente. O regulador de pressão é um componente crucial no controle da injeção eletrônica. Ele funciona através de uma mola calibrada de acordo com a pressão desejada para o sistema. A bomba envia combustível para o regulador de pressão. Ao atingir a pressão do sistema, a mola no regulador de pressão cede e o excesso de pressão de combustível retorna ao tanque. Este controle deve ser eficiente para que o injetor trabalhe com a pressão controlada e constante, e desta forma, seja injetada a quantidade de combustível correta no motor. E em alguns modelos, existe uma tomada de vácuo conectada através de uma mangueira ao coletor de admissão para que, nas acelerações rápidas, exista uma subida de pressão momentânea, fornecendo uma dose extra de combustível para a rápida subida de giro. Os reguladores LP possuem algumas características construtivas que conferem uma qualidade superior ao produto, maior durabilidade e melhor controle da pressão. O tratamento das superfícies com níquel evita corrosão. Uma placa com furos calibrados montada internamente diminui as vibrações e oscilação sobre o diafragma interno, o que contribui para uma redução da oscilação na pressão, melhorando o seu controle. O inserto interno lapidado na face de contato com a esfera promove uma melhor vedação. A esfera de aço inox com face lapidada proporciona uma vedação muito mais eficiente se comparada a um regulador que utiliza um assentamento cônico. E, além disso, tem um desgaste menor, proporcionando maior durabilidade do regulador. A mola de esfera garante o assentamento correto. O diafragma Inviton com duas membranas garante a vedação. A mola calibrada possui uma superfície de contato plana para melhor assentamento. Estes detalhes construtivos no regulador influenciam diretamente no controle eficiente da pressão. o que reflete diretamente no consumo de combustível e controle de emissões. Voltamos com o 100% Motor, tudo sobre o universo motorizado. E agora, no nosso quadro, Hora da Revisão, a nossa dica sobre a limpeza de radiador. Dá só uma olhada. Primeiro passo, Salar a bombinha de pressão no sistema de radiador para quê? Para remover toda a água que está no bloco do motor, que seria água com ferrugem, e o aditivo velho. Aí você vai fazer toda a remoção do sistema, pressurizando o reservatório, jogando água com o recipiente. Após a limpeza da água do radiador, você vai instalar o quê? Vai instalar dois litros, vai adicionar dois litros de água desmineralizada, para quê? Para remover algum resíduo que ficou no bloco e no radiador. Após a remoção desses dois litros de água desmineralizada, você vai colocar aditivo e a água desmineralizada de novo, para fazer a proporção de 40% a 50% do aditivo com água desmineralizada. A gente coloca essa parte do aditivo, para você ver que a água chega com o aditivo na mangueira. Colocando-se esse aditivo, após a sangueira do sistema, após a sangueira do sistema, você vai fazer o quê? Teste de estanquedade, ver se não tem nenhum vazamento em silo do motor, bomba d'água ou mangueira, que nós acompanhamos, achamos dois vazamentinhos pequenos. Após esse reparo, deixar o motor aquecer, até que abra a volta hemostática, para ver se não tem nenhuma bolha de ar no sistema. Após isso aí, deixa o motor funcionando, até que liga a ventoinha duas, três vezes, aí você pode liberar o veículo para o cliente. Você conferiu a nossa matéria incrível do GT40, e agora também já sabe como limpar o radiador do seu carro. e agora também já sabe como limpar o radiador do seu carro.